Olá pessoal, tudo bom? Estou chegando aí com mais uma novidade para vocês e hoje eu estou trazendo a plaquinha de banheiro de Natal que é esse Papai Noel que está aí dentro da banheira. Gente, olha só que fofinho que ficou esse Papai Noel, né? Então ficou bem bonitinho. Então se você já gostou dessa ideia, continua assistindo o vídeo, dá o like, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa um comentário legal porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês, se quiser dar uma sugestão deixa lá também que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui para vocês. E agora vem comigo aprender. Bom gente, então eu vou começar aqui pela banheira, tá? Eu estou utilizando aqui feltro, coloquei aqui duas vezes o feltro em cima da manta essa manta aqui, gente, é aquela manta R1, tá? Que é um lado tem resina e o outro não, tá? Mas se você não tiver R1, não conseguir encontrar e tiver só aquela manta simples, ela também serve, tá? Então, ó, coloquei aqui os dois em cima da manta arrisquei o molde aí fiz esse sanduíche eu vou deixar aqui essa parte aberta e vou costurar bem em cima do risco tá? Então eu vou lá costurar e volto pronto, gente, ó, já costurei, já recortei tirei aqui essa partezinha aqui da manta porque depois fica mais fácil, tá? pra você virar aqui essa parte então quando você for virar agora pro direito, você vai virar entre os dois feltros, tá? então eu vou virar pronto, gente, olha, eu já virei aí essa parte aqui, ó, a gente vai virar aqui pra dentro tá? eu vou colar pra ela ficar viradinha aí pra dentro pronto aí, gente, eu vou enfeitar essa banheira, tá? então pra enfeitá-la eu cortei aqui essa parte aqui, um pouquinho menor pra ficar aqui essa beiradinha eu vou colar aqui eu vou botar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deve ter alguma cola aqui que cole esse material, tá, gente? Tchau, tchau. Então, o que que eu fiz? Risquei o molde, esse material que eu tô utilizando aqui também é o feudo. Então, eu vou deixar essa parte aberta e vou costurar em cima do risco. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Olha, gente, quando você for colocar aqui o enchimento, não coloca muito pra ele não ficar redondo. Eu não quero que ele fique redondo, eu quero que fique, ó, chatinho assim, tá? Então, você vai colocando, vai amassando, tá, ó, mais ou menos assim. E aí, eu vou colar aqui. Essa parte aqui, como ela não vai aparecer, tá, gente? Então, eu não vou me preocupar muito, tá? Eu vou colar assim mesmo, ó, tá? Desse jeito. Ficou desse jeito aqui o corpo. Então, agora, eu vou fazer aqui as pernas, a perna, né, e o braço. Gente, é um de cada, tá? É uma perna e um braço, que é só o que vai aparecer. Só tem que se preocupar com o lado por conta da abertura. Mas eu vou deixar lá no molde o lado já certinho, com o tracinho, pra vocês, pra que vocês saibam o lado que tem que fazer as aberturas, tá? Então, a perna, gente, eu vou riscar o molde, vou costurar completamente e vou fazer essa abertura aqui. O braço a mesma coisa, vou costurar todinho e fazer aqui, ó, uma abertura, tá? Então, vou virar, colocar enchimento e volto aqui com vocês. Pronto, gente, ó, eu já coloquei enchimento e fechei colando aqui em cima um pedacinho de feltro na parte onde tava o corte, tá? Do, do, da perna e do braço. E aqui, gente, ó, eu moldei os dedinhos. E eu vou fazer o mesmo aqui no pé. Deixei aqui a, o do pé pra fazer junto aqui com vocês, pra que vocês vejam como foi que eu fiz, tá? Isso aqui, gente, ó, é o dedão, tá? Essa parte aqui. Música 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 Pronto, gente, ó. Olha só os dedinhos deles, tá? Então, ficou desse jeito aqui a perna e o braço. Pra fazer a cabeça, vou riscar o molde, deixar essa parte aqui aberta e vou costurar em cima do risco. Vou virar e vou colocar enchimento. Pronto, gente, olha, já coloquei enchimento. Essa parte aqui eu não vou fechar, tá? Porque eu vou encaixar, ó. Esse biquinho aqui é o pescoço dele, tá? Eu vou encaixar aqui assim, ó, desse jeito e colar. Tá? Só que eu não vou colar agora. Vou primeiro montar lá no, no, na, aqui na banheira. Porque fica mais fácil depois pra gente posicionar a cabeça do jeito que a gente quiser, tá? Então, ó, vamos começar a montagem, tá? Já tô com tudo pronto aqui. Agora a gente vai montar. Bom, antes de montar, eu vou colocar aqui dentro, ó, um pouquinho de enchimento. Tá? No fundo da... Aqui, ó. Não muito, tá, gente? Não vai colocar muito, não. Só um pouquinho pra dar aqui um... Um volumezinho, ó. Você preenche aqui as laterais, aqui, ó. Lá o fundo. Aqui onde tem a... O pezinho. Pronto. Aí, agora, eu vou começar aqui a montagem, ó. Primeiro, gente, o ideal é a gente posicionar. Então, eu vou prender aqui, ó, com alfinete. Vamos posicionar pra ver como que a gente vai ajeitar aqui o corpo dele, tá? O braço, gente, eu quero colocar ele como se ele estivesse esfregando aqui a perna, tá? Olha. Aí, depois eu colo aqui a cabeça. Eu acho que tá bom desse jeito, tá? Então, eu vou começar a colar, tá? Vou colar logo aqui o braço. Não, vou colar aqui logo o corpo, tá? Eu nem vou tirar da posição, ó. Eu vou colar aqui, ó. Aí, você tem que colar dos dois lados, tá? Ó, e a perna também eu já vou aproveitar já pra colar aqui, ó. E aí, você tem que colar aqui, ó. Pronto, gente, ó. Aí, agora, eu vou encaixar aqui a cabeça, tá? Deixa eu empurrar bem pra lá o enchimento. Pronto, gente, ó. Tá? Bom, gente, então, pra fazer o nariz, eu vou precisar de um círculo com 3 centímetros de diâmetro. Eu já passei aqui, vou alinhar. Eu vou colocar aqui o enchimento e fechar. Pronto, gente, ó. Tá aqui a bolinha. Aí, agora, eu vou colar bem aqui. Pronto, gente, ó. Aí, o olho, eu vou usar aqui, ó, essas meia pérola. A medida dela é de 8 milímetros, tá? E vou colar. Pronto, gente, ó. Essa sobrancelha eu fiz com feltro, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer a barba. Tá? Então, pra fazer aqui essa barba, foi o que eu fiz. Eu cortei aqui um pedaço grande, tá? Essa medida desse aqui, ele vai ter 15 por 8. E a medida desse aqui vai ter 15 por 7, tá? Então, o processo é o mesmo. Eu vou dobrar aqui no meio. E aí, gente, ó, eu vou cortar aqui, ó. Fazer vários desse aqui. Pronto, gente, ó. Aí, eu fiz aqui já, ó. Esse aqui é o maior, tá, gente? Então, o maior, ele vai ficar aqui embaixo. E esse aqui menor, vai ficar aqui em cima, tá? Então, ó, esse maior, eu já fiz aqui esse franzidinho. Mede aqui, ó. Aí, faz aqui o arremate. E aí, ó, eu vou colar bem aqui. E aí, ó, eu vou colar bem aqui. Aí, ó, vou fazer o mesmo aqui, tá? Ó, vou fazer aqui, ó, com alinhado. E aí, ó, com alinhado. E aí, ó, com alinhado. E aí, ó, com alinhado. Pronto, gente, ó. Pronto, gente, ó. Aí, ó, eu vou medir aqui e fazer o arremate. Ó, aí pronto Aí agora é só Colar aqui por cima Aí a gente já cola mais aqui, ó Colar aqui Pronto, gente, ó Tá, então a barba ficou desse jeito Agora eu vou fazer aqui a touca Aquelas touquinhas de banho, tá Então eu vou fazer ela vermelha A medida desse círculo aqui É 13 centímetros de diâmetro Então eu já fiz aqui, ó Um alinhado Quando você for fazer esse alinhado Não faz com ponto muito grande não, tá Faz com ponto pequeno Que é pra ficar bem bonitinho Aí, ó, vou puxar aqui Deixa eu medir lá na cabeça dele Tá Eu vou fazer aqui o arremate Aí pronto, ó Aí pronto, ó Você ajeita o franzidinho Vou colocar um pouquinho de enchimento aí Coloco aqui um pouco de enchimento E cola aqui na cabeça E cola aqui na cabeça Coloca a parte mais franzida pra cá, tá, gente Pra não ficar lá pra trás muito franzido E pra cima E essa parte aqui de cima É a que vai aparecer, tá Então Vou colocar mais franzidinho pra lá Pronto Aí agora é só Colar E calendar É ajeita E aí É ajeita É ajeita E Jab alto E temperature E E E E E E E E Pronto, gente, aí agora é só ajeitar aqui a barba. Essa barba, gente, fica aí a critério de vocês, tá? Pode fazer com lã, pode fazer ela com feltro, tá? Aí fica a critério de vocês aí, tá? Bom, aí, gente, ó, eu cortei aqui uma esponjinha. Eu vou colocar aqui na mãozinha dele. Aí eu vou pegar aqui o enchimento, ó, vou colocar aqui como se fosse sabão, tá? Ó, como se fosse sabão na... Como se a esponjinha estivesse ensaboada. E aí, ó, você pode colocar, espalhar por aqui, assim, como se estivesse transbordando o sabão. E aí, ó, eu vou pegar aqui. E aí, ó, eu vou pegar aqui. E aí, ó, eu vou pegar aqui. Aí, gente, ó, eu vou colocar aqui também, assim, como se tivesse sabão aqui nele, ó. Aí, gente, essa parte aqui, você sai espalhando aí, tá? Pronto, gente, então, a banheira tá pronta. Agora, a gente vai fazer a plaquinha. Então, a plaquinha, gente, eu cortei aqui um pedaço de papelão. Se você quiser, eu deixo esse molde aqui lá pra vocês, da plaquinha, tá? E vou encapar com o filtro. Pronto, gente, olha. Já encapei um lado. Agora, esse lado aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho menor. E vou colar aqui, tá, gente? E eu já vou colar já em cima da alça, tá? Cortei aqui, ó. Você mede lá o tamanho lá. Esse tamanho aqui, deixa eu ver quanto que tem aqui, ó. Ele vai ter 92 centímetros, tá? Ele vai ter 92 centímetros no total aqui. Então, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó. Centraliza aqui. Eu quero deixar um pedaço pra cá, pra fazer a alça, tá? Então, ó, colocar um pedaço aqui, um pedaço aqui. Ó, essa parte aqui vai ser a alça. Se você quiser, coloca só aqui no meio, tá? Eu quero colocar dessa forma aí. Ó, e vou colar aqui, ó. Ó, e vou colar aqui. Pronto. Aí, ó, fica essa parte aqui que é pra colocar no Papai Noel, tá? Aí, essa outra parte aqui eu vou colar por cima. Pronto, gente, ó. Ó, a plaquinha já tá aqui. Aí, agora é só decorar, tá? Eu vou lá decorar do meu jeito lá. Vou escrever o que eu quero. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou a minha plaquinha. Pronto, gente. Olha, eu já fiz aqui a plaquinha. Eu escrevi WC. Mas você pode escrever banheiro. Eu coloquei WC porque só é duas letras. Banheiro ia ter que fazer todas aquelas letras, tá? Então, eu coloquei só WC mesmo. Você pode escrever banheiro também, tá? Então, ó. Aí, agora a gente vai colar aqui no Papai Noel, tá? E aí, gente, ó. Você ajeita aqui. Ó, eu vou colar. Primeiro, eu vou colar bem aqui. Colar primeiro o lado. Depois, eu vou medir pra ver se tá certinho. Ó, vou colocar aqui, ó. Um pedaço de feltro aqui em cima. Pra cobrir aí, tá, gente? Aí, o outro, ó. A gente vai medir aqui pra ver se tá certinho. Ó, eu vou medir pra ver se tá certinho. Se tiver, ó. Eu vou colar. Aí, pronto. Aí, eu coloco aqui o feltro. O pedaço de feltro. Pronto, gente. Agora, eu só vou fazer aqui uma maquiagem nele pra ele ficar rosadinho, tá, gente? Aí, gente, ó. Eu vou colar aqui também, tá? Pra que o Papai Noel não caia. Vou colar aqui nessa parte aqui, ó. Cola também aqui um pedaço de feltro. Olha, gente. O ideal é você colar mais aqui em cima, tá? Que é pra cabecinha dele não ficar caindo. Então, eu vou colocar aqui mais um pedacinho de círculo porque eu colei, ó, pra cá também, tá, gente? Aí, você cola essa parte aqui todinha. Pronto. Pronto. Agora, ó. Se você achar que aqui também necessita, tá? É bom colar aqui também. Gente, eu vou colar logo. Eu vou colar logo aqui porque eu acho que vai ficar melhor, tá, gente? Vai dar mais estabilidade na plaquinha. Pronto. Agora. Bom, gente, então, olha só que lindo que ficou a nossa plaquinha de banheiro, tá? Toda a casa lá vai ficar decorada de Natal, tá? No canal já tem algumas coisas lá pra banheiro. Tem porta-papel higiênico. E eu vou ver se eu trago mais algumas coisas pro banheiro, tá? Pra decorar o banheiro também. Então, tá aqui a plaquinha de banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.